Em silêncio, vamos rezar. Fez a glória para as missões que acontecerá em 2019. A nossa providência com todos os ministros, crianças e todas as nossas famílias. Amém, Maria. Cheia de graça, Senhor, eu vosso. Bendita os teus poços para as mulheres. Bendita os teus poços em todas as tuas. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer a consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora Maria, ó minha Nossa Senhora, que o que nos sai dessa noite, os meus olhos, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. Interanei os seus vós, e trova-me a minha direção para o vosso, que o que nos sai dessa noite. Os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente em todo o vosso, que o que nos sai dessa noite. Amém. 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 Guardar-me e defender-me como bem-properdade nossa. Amém. Invenções da Santa Visa de hoje. Edith Dorfinho Jeremias, um mês de falecimento Elsa Perônica Carmoso, três meses de falecimento Clarinha da Conceição Estativa, sete anos de falecimento Maura Campos Olímpios, Manuel Benítez Olímpios, João Manuel Martins José Maria Martins, Daustra Marisca Rafael Martins João Massimo Martins, José Freitas e Celina da Rosa Santina Liza dos Santos, Armando de Juan da Rosa Tomares de Juan da Rosa Francisca Flor Martins, Antônio André, Fabrides, Bernarda de Medeiros Antônio de Medeiros, Francisca da Rosa Maria Ferninha Martins, Amarindo Rodrigues Auxílio de Medeiros, Amanda Rosa da Luz Pedro José Rodrigues, Jolinda Margarida de Jesus Joaquim, Joaquim Vicente Fogaça Antônio César da Rosa Alvin Maria Luizia João Marinho I Antônio João Evalesco E Sete Doideira Evalesco Pedro da Rosa Evalesco Maria da Rosa Evalesco Maurina Fernanda de Oliveira Pelos parecidos das famílias Modesto, Francisco, Dormino e Silva David e Silva Floriano Anoel Romero João José de Rio Sérgio da Silva Joaquim José de Rio Laurinho João de Rio Por todas as famílias dos sinistas Pelos doentes de nossa comunidade Pelas crianças, jovens, catequistas e patriciçãs E por todos nós aqui presentes Já estamos agradecendo as pessoas que estão rolando o quilo de alimento para fazer essa paz Para os sinistas Todas as pessoas que estão rolando o quilo de alimento para fazer essa paz Amém 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 Viva a Deus, para sempre viva a Deus E nos deu este especial Este clima de amor entre nós Por isso é o final Não nos vim dar Não vou dar alegria Viva a Deus, para sempre viva a Deus E nos deu este especial Vamos nos vim dar Neste mundo um dia Se transformar Numa grande família Viva a Deus Como mostra Jesus Cristo A missa que já repara E se guarda toda a vida Dividindo nossas lutas Repartimos a comida Viva a Deus, para sempre viva a Deus E nos deu este especial Este clima de amor entre nós Por isso é o final Vamos nos vim dar Não vou dar alegria Viva a Deus, para sempre viva a Deus E nos vim dar Viva a Deus, para sempre viva a Deus E nos vim dar Se traz o mar Uma grande família Boa noite, amarelo Bem-vindos e bem-vindas a nossa exceção Você que está aqui na igreja Que bom que você está aqui A gente está juntos, celebrados A Santa Luísa Seja bem-vinda Seja bem-vindo à nossa igreja Sobre o título de Nossa Senhora Com o Pato Na comunidade de Caeta 37 Para a atenção de Deus Amor Márcio 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 Está um lindo gostoso Falou Mas também não um lindo, né Um lindo gostoso Uma loucura, essa missa Destacar a figura da Maria Amã Sempre presente na vida dos filhos A mãe que assumindo o projeto de Deus Gera para nós vida e vida de Deus E neste sacramento Eucarístico nós vamos celebrar também Do batismo para uma criança Gostaria de chamar os pais desta criança Os pais, os pais, os pais Desta criança Queridos pais Olha a criança que você vai avisar Mas devemos mostrar um pouco essa A criança que você vai achar A criança que você vai achar Isso, para me formar a fé E você está bonzinho? Olha o equipe Olha o que vocês quiserem O que vocês quiserem Vitorado 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 Então vocês Então vocês O amor do casal Vocês convidaram a dancer Os padres de vocês casarem Eles Aquele casal está junto Queridos pais A igreja de escenharia é o público Primeiro, o novo amigo Na contramão da sociedade, vocês quiseram continuar o apelo que temos lá, recebem os contários, se tiveram a pérdia alemã de nada. Nos ventos contários à sociedade atual, vocês apostaram no sacramento do batismo, com a fonte de vida, a porta que abre o acesso à rede para todos os homens e todas as mulheres. Na contramão da vida, vocês que tiveram, às vezes, a criança é a parte dela, quem é o seu livro, o seu nome de livro da vida, do sério. Vocês têm os cabelos, quem é de idade, o ato da criança, o homem de educação. Vocês não são cabelos, não, para terminar, a luta de palmas. Vocês não são caixa de roupa, para sacar o medo. Vocês não são cartão humano, cartão velho, pode ver. Mas vocês são maravilhosos. Assumam o papel da dependência. Ajudem-se a criança a crescer e a melhorar-se. Queridos irmãos e irmãs da comunidade, vocês aceitam que essa criança seja eleita ao sacramento do batismo. Jesus, que a acolhem lá na comunidade de fé? Sim! Digo comunidade de fé, porque a nossa paróquia, ela pode ser internacional, desde que nós nos visitamos. Queremos fazer parte da comunidade de fé, que se reúne todos os convidados para celebrar a época de dia. Boa celebração da palavra na comunidade do terceiro, sobre o matrimônio, ou os auspícios de Nossa Senhora, como um pacto. Essa criança então, é uma hora de acer, que está essa patética muito alta, como se vai a gente, se não deve ter visto o nosso Senhor. Claro, quando a crescente da comunidade do Espírito e Deus, que traça a tua vida, o Senhor da Céu. 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 Em nome do Pai, em nome do Feito, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem-vizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu risco, para louvar e agradecer, bem-vizer e adorar, Te aclamar. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus A Cureira de Santa Maria faz com que nós nos abroquemos na Coração Brana do Pará. Vamos então agora pedir que... Se viram as minhas... Gostaria que as amadas desse aqui para se ver a terra, para as minhas para se ver... Para nós cantarmos... E a Cureira de Chama Branca, que será a César. Morte e vento a tua vinda, nós queremos preparar. Vem Senhor que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Morte e vento a tua vinda, nós queremos preparar. Vem Senhor que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. A Cureira de Cristo ilumina os nossos olhos e os nossos ouvintes. Ilumina a nossa consciência, os nossos pensamentos de serem feitos. Enquanto a luz do Céu desce e nós tomamos posse dela, todo o nosso ser que tem iluminado. Enquanto o teu nosso ser iluminado, as trevas aparecem. As dúvidas e as incertezas sobem da nossa vida. As muralhas e as baleias são tiradas. Delumina os nossos ouvintes. Delumina os nossos ouvintes. Os nós são desatados. Os corações espaciados se aproximam. E os corações em guerra, em conflitos que sejam emocionais, físicos, psicológicos, psicológicos. Esses conflitos são iluminados porque não tem a luz do Cristo a paz. Ele é o Cristo da paz. Por isso, reserva esta luz. Deixe que a luz do Céu brinde na sua vida, na sua graça e na sua vida. Aponente todas as nossas negativas e o mundo expuse os espíritos malos. Quebre e maleje por todas as suas malas e os seus erros. E deixe-me seguir com Deus, com o teu irmão, com o teu irmão. Com a luz estendida ao alto, pensamos que a tua luz entende o teu fogo. E o teu espírito sangue e o mundo do seu. Se o teu fogo me enlava, o teu fogo me enlava, o teu fogo me enlava. O teu fogo me enlava, o teu fogo me enlava, o teu fogo me enlava. Senhor, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós E traga a consilhação para o irmão E traga a consilhação para o seu esposo Com seus pais, com seus filhos Com seus netos, com seus irmãos e irmãs Com todos na sua casa, na sua família Que a noite do nascimento, a noite do Natal Que a consiga cada vez mais da palavra A palavra que cura, que libera e salva A palavra que ressuscita A palavra que realmente viva e viva Toda a nossa existência Deus, Pai, Teu e Cunhoso Que o Senhor tenha compaixão de nós Perdeu os nossos pecados E nos confusa a viver em terra Amém Dê-la Mãe, Deus, a Vossa Graça em nossos corações Para que sempre a atenção do Anjo E a graça do Vosso Filho Cheguemos por Sua Paz da Cruz A glória da ressurreição Por Vossos filhos, Jesus Cristo, Vosso Filho A glória da Mãe, Deus, a Vossa Graça em nossos corações Amém Sentados para a luta da Palavra Aquilo que se ofereceu para a cumprida da imagem do Pai Vem a nós e nos traz a paz A exemplo de Isabel, que recebe Maria Acolhemos a Deus, presente na Palavra que será proclamada Amém Graças a Deus A resposta do Vosso Salmo será Iluminai a Vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a Vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Com o Pastor de Ismael Prestai o vírus Vós, pessoas que abrimos vos assentais Aparecei cheio de glória e estrelor Despertai o nosso poder Ó nosso Deus E vinde logo os prazeres ao nosso céu Todos Iluminai a Vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Voltai-nos para nós Deus do Universo Olhar dos altos dos céus E observai-nos para que sejamos salvos Visitai a Vossa via e proteger-me Todos Iluminai a Vossa face sobre nós E convertei-nos para que sejamos salvos Qual é a Vossa continente que apontou Proteger-nos para que sejamos salvos Todos Iluminai a Vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Irmãos Irmãos O crimes da fé Não diretamente falando em ferreta Mas os normais de curto Não foram dentro da aquela De outra causa Com esses juízes pelo pecado Por isso eu disse E este meu meu No início foi digital ao meu espírito Eu vim Óbvio Para fazer a minha vontade Eu toro dizer Que o mesmo teste A gente é cada Normalmente Com os juízes pelo pecado O que é isso Está acontecendo no pecado Coisas oferecidas Sempre no alí Ele é crescente Eu vim para fazer a minha vontade Graças a Deus O canto de número 3 da folha 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 O canto de número 4 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 da folha E a todas as pressas, dizem os escritores, os estudiosos da Sagrada Escritura, que Maria teria levado três dias de caminhada. E não havia bicicleta, não havia donos, não havia carros, era a pé. Durante três dias, Maria foi movida pelo Espírito Santo, porque ela estava neopleta, estava encharcada do Espírito Santo, e nela fernilhava a dimensão missionária. Amém. 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 Ele admirava vida dos mortos, Resurrecção dos mortos, Alegria dos Cristos, Consolo dos Desanimados, Fortaleza dos Bracos, Maria, Ela se enche do Espírito Missionário e vai. Ela se torna a primeira missionária do Pai. Hoje, o quarto livro, dentro do Ateneco, é o dia. É a semana que nós nos voltamos para Nosso Senhor, que traz nos seus braços o vento. O Natal é Cristo que nasce, é a vida que nasce, é Deus que se torna presente, Natal é santo. Natal é santo Maria, que vai ao mundo dos nossos irmãos e irmãs, a hora de alucinar Jesus. Levar Jesus para eles, a eles, levar alegria. Assim como Maria levou alegria para Isabel, você e eu precisamos levar alegria. É isso também que vocês, queridos cativistas, queridas cativistas, vocês desenvolvem um papel fundamental. Vocês levam a Jesus às nossas crianças. Vocês os pais, como diziam, devem levar a Jesus às nossas crianças. Vocês precisam ensinar a essa criança que a igreja é um lugar de sabatear. Vocês precisam ensinar a essa criança a melhor forma de se comportar dentro da igreja. De se comportar dentro da sociedade. Se nós tivéssemos pais, de comprovada aventura, nós não teríamos o mundo que nós temos. Mundo corrupto. Mundo desigual. Mundo que promove tantas situações difíceis. Se nós tivéssemos pais, casados relativamente desse ano, nós não teríamos filhos rebeldes. Filhos revoltados. Se nós tivéssemos pais, que aguentam o filho, que sabem onde está o filho, o que faz. Com quem anda, nós não teríamos filhos nas drogas. Nós não teríamos filhos lá na rua, assaltando, visitando os crimes que acontecem. E as crianças aprendem com vocês, queridos pais. Anda por aí no fim dos filhos, o matrimônio, o matrimônio, o matrimônio, sabe? A criança imitando os fatos básicos. E você sabe onde está o filho? Que filho de peixe, o peixe não é. Filho de cobra, o peixe não é. E filho de santo, o filho do santo é. Também assim que Jesus nos dá esse empurrão na segunda leitura. Quando ele diz, Pai, não quis este sacrifício de oferentes, mas constituís-me um ser, de corpo e alma. Mas agora, Pai, ele vem para fazer não a minha, mas a tua vontade. Quem é o filho? O filho é a réplica do filho, do pai. O pai, o filho precisa olhar nos anos do pai e aprender a amar o pai. Não a explicar, não a temer. O amor é muito mais do que o respeito. A estima é muito mais do que o temor. Quando nós respeitamos, nós não sabemos ser por estima, ser por temor. Mas quando nós amamos, nós quebramos tudo. Todas as dúvidas e interrogações são dissipadas pelo amor. Diz São Paulo, é o filho da perfeição. E é por isso que Jesus dizia, Amai-nos uns aos outros, assim como eu cujo. Amém. Portanto, queridos pais, amem este filho. Para que ele, reconhecendo este amor que vocês têm por ele, também nos amem. Queridos padrinhos, amem esta criança, ensinem esta criança a amar para vos amar, amando a ele. Se vocês não o amarem, este rapaz não vos amará. Se vocês não ensinarem este rapaz a vos amar, ele não vos amará. Talvez é um sistema, talvez é um respeito. E vocês sabem que o respeito, expira temor. A estima, expira o amor. Ou seja, a estima é fruto do amor. Eu amo, por isso o Espírito. E lembrei-se de que o amor, ele não ensinou medo. O amor é de contato. Quem diz amar verdadeiramente o seu filho, não machuca o filho. Mesmo quando ele dá um tapa ao filho, esse tapa é um tapa convencional. O Espírito não dava para destruir, para destruir, para destruir o gosto do filho. Não dava para destruir o gosto do meu ou o outro. Mas ele dava educativo. O Espírito não dava para destruir o seu filho. O Espírito não dava para destruir o seu filho. O Espírito é de um filho, mas de um amor. Para que ele saiba, se tiver que levar um tapa, ele não entende-se aqui por detrás desse tapa ao amor. Mas ele precisa, não é? Vê que vocês se amam. Vocês dos pais se amam. Não gritem. Não disputam. Não se batam. Não se filham. Porque quando, na medida em que vocês chegarem ao ponto da agressão física, esse rapaz vai justamente seguir as mesmas pecados. E sejam homens de oração, mulheres de oração, para que essa criança aprenda a rezar com vocês. Que essa criança não venha aprender o Senhor da agressão com aqueles homens, os catequistas e as catequistas. Que essa criança não venha aprender a rezar com o pai gósofo na catequese. Que essa criança não aprenda a rezar com o Senhor na catequese, mas aprenda com vocês. Vocês são os primeiros catequistas. Vocês são a primeira igreja no mês criada. É aí onde está a semente da verdade. Começa aqui. Os catequistas apenas vão colocar as bases daquilo que vocês já pensaram. Vão construir em cima do alicerce que vocês já começaram. Quando geraram essa criança, quando você deram essa criança, é um casal de patrinhos. É por isso que vocês não são folclores. Os patrinhos não são o carnaval. Aquelas fantasias que a gente se coloca no carnaval, não. E vocês não vão construir para ser os patrinhos. Não. Vocês formam os patrinhos porque acreditam que esse casal viu em vocês alguns capitários que vocês vão passar. Mas eles também sabem que vocês, os patrinhos, não são deuses. São vários. Têm as suas limitações. Mas as suas limitações não são maiores do que o projeto que Deus tem para vocês e em vocês. E é necessário que esse projeto vocês o realizem. E algo que vocês vão realizar. Quando for os patrinhos para ser os patrinhos. E vocês disseram que podem voltar também. Que essa criança, depois de crescita, não vos troquem com outros patrinhos. Quando for fazer lugar amanhã, não troquem vocês com outros patrinhos. Vocês que são do Brasil, podem voltar. Vocês vão embora, não é? Por favor. A distância pode ser muito estada. Pode ser. Mas não é. Porque nós estamos num mundo globalizado. Um mundo que se tornou um negocio assim na mão. A globalização rompe com todas as cadeias territoriais. E num ambiente da midiatização, quando os fluxos fazem de nós todos uma única ilha. Não existem barreiras que não possam ser derrubadas. Estâncias são importadas. Porque a midiatização e os processos sociais são tão fortes que eliminam todos os congressos. Hoje, então, essa missa, ela está sendo acompanhada do pessoal da República Portugal. Que está no Japão, que está na Alemanha, que está indo embora para o país. Que está em todos os lugares do mundo. E nós estamos rezando com nós com essa Santa Missa. Então, não há de culpa. O meu afiliado está na Alemanha, que está na Alemanha. Eu não posso fazer nada. Pode. Você tem o WhatsApp. Tem o Facebook. Tem o Instagram. Tem o Twitter. Tem tantas outras ferramentas e aplicativos que a midiatização oferece como dispositivos mediáticos para que nós nos aproximemos um dos outros. Então, sejam pais, segundo os pais, três irmãos. Eduquem-os para que nós, catenistas, venhamos a ser realmente aqueles que, ter um trabalho facilitado com vós, consigamos levar a bom terra. A missão do que Ele também descobriu Jesus. Mas, acima de tudo, a primeira missionária do Padre é justamente Maria. que diz, eis a Santa Nossa Senhora, faça-se o ensinamento da Igualdade. Queridos pais, olhem para que nós já fizemos. Agora, já tem três e quatro anos. Dois amigos. Já ia a oportunidade. Dois amigos. Daqui a sete anos, vai para a primeira reunião. Daqui a seis anos, vai para fazer a iniciação. Para com nove anos, ele está na carreira da primeira reunião. Para que com uns dez anos, ele faça a primeira reunião. Então, esse tempo que vai para os dois anos, e diz a psicologia, e o desenvolvimento infantil, essa fase é a fase mais crítica. Vocês precisam estar ali. Porque tudo o que vocês passarem para ele, essa fase, vai virando a vida inteira. Então, sejam, de fato, bons pais, bons padrinhos para essa criança. Para que as imagens que vocês vão passar para ele, essa fase, até aos sete anos, a idade, mais ou menos, de consciência, de tomar de consciência, seja com esse frio todo, formativo, humana e espiritualmente. Para que ele se desenvolva em estado e em graça. E então, depois do trabalho do Chacuça, vai ser facilitado. O que é que ela vai rodar? Não se lembre-se que ela vai rodar. Que ela pode rodar da naqueles que ele está lá, vai ali. E ela precisa dar a chuva e essa criança. Para reduzir a naqueles que eles estão aqui. Os outros católicos que estão ali dão a chuva e essa criança para introduzir-lo daquilo que são os sacramentos, de iniciação cristana. Os bíritos. Mas vocês precisam fazer esse trabalho agora Assinando o que eu já falei Tanto cedo em paz e conformado E vocês precisam ser Homens de Deus Pai que não é de Deus Que é a Pai Capé Mãe que não é de Deus Não tem nada para ensinar Se não ensinaram outras coisas no mundo E quando a mãe é de Deus O casal fica Casal de Deus Mas não basta vir à missa Mas eu sou o Pai de Deus Não basta vir à missa Mas eu sou o Pai de Deus Porque até dentro da igreja Também pode haver Pessoas satânicas O diabo pode Imperar aqui dentro da igreja Por isso que nós precisamos Sendo homens Entre aqueles homens e mulheres Que se colocam numa dimensão horizontal e vertical Para que Deus possa organizar O seu projeto de nós Como um reto sobre a figura da Maria E também o Pai da Maria Cheio de Pai do Santo Vemos em mãos as nossas imagens Nos colocamos em Pai Vamos agora para A oração da Pernidade Acabar uma das adições Nós vamos deixar de Pai Conforme é o que está Na nossa oportunidade Que a gente percebeu Senhor Jesus Cristo Repete para trazer a paz e o amor do Pai Socorre em nossas comunidades Para que Deus possa organizar Para que Deus possa organizar E na alegria Nós vamos nos preparar Vinde, Senhor, salva-nos Todos Vinde, Senhor, salva-nos Para que Deus possa Iluminar nossas autoridades Para que busquem Fundar na ética e na justiça Seu projeto de política pública Nós vamos nos preparar Vinde, Senhor, salva-nos Luz e a cadeia Protege nossas famílias da discórdia E do desamor E renovai-nos Com a chegada das festas natalinas Nós nos imploramos Vinde, Senhor, salva-nos Filho e o ambiente de Deus Abençoai a alegria As mulheres grátidas Em todas as mãos E proporcionai aos seus filhos Saúde e paz Nós nos imploramos Vinde, Senhor, salva-nos Rei do universo Ajudai-nos a cumprir Os mandamentos da Vossa lei Para que possamos acolher Com amor O dia da Vossa vida De nós nos imploramos Vinde, Senhor, salva-nos 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 Seu nome é Deus Amém. 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 A igreja recebeu-nos. Sinceramente, proteçamos-nos, mas andando à nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Queridos pais, queridos padrinhos, vocês, querida comunidade, querem que o árvore seja batizado na fé da igreja de Júnior? Sim. O árvore é um batismo, é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O árvore é um batismo, é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, que o Espírito Santo te consacre no nome, para quem participa da missão de Cristo no sacerdote, o profeta e o rei, agora faças parte do mundo da Deus. Sente o espaço de Jesus e perdoe a Deus para sempre. Amém. 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 A dignidade do Filho de Deus, a filha do Iberia. Amém. 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 O Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem, em nome do Senhor, bendito que vem, em nome do Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é santo. 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 Amém. 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 Senhor, eu sou digno de Cristo e meu caráter, mas sim a palavra de inscrição. Vamos ao encontro de Cristo presente na hora de inscrição sagrada, cantando o canto de número 5. Parabéns a Jesus. Tudo o que nós já vivemos Tudo o que vamos viver Ele é quem sabe o motivo Ele é quem pode dizer Ele é quem sabe a verdade Ele é quem mostra o caminho E quem procura por Ele não vive sozinho Ele é o pão e o vinho Ele é o princípio e o fim Ele é o rio e o cordeiro Ele é o mundo sim Ele só quer alegria Jesus e felicidades E paz na terra aos homens de boa vontade Vamos cantar parabéns pra Jesus 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 Amém O que mais Ele é o pão e o trigo Ele é o carinho Ele é o carinho mais doce Ele é a flor e a semente Ele é quem sabe o que existe aqui dentro da gente Ele é a água mais pura, Ele é o sol e o luar Ele venceu o deserto e andou nas águas do mar Ele é o mestre dos sábios, Ele é o rei e o senhor Ele por mim deu a vida em nome do amor Vamos cantar parabéns pra Jesus, orar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz, em que o amor acendeu sua luz Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz, em que o amor acendeu sua luz Parabéns pra Jesus 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 Senhor Doutor Rosso, tendo nós recebido o fenômeno da interna atenção, fazendo que ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos com a R&D para sentar dignamente o mistério do nosso filho. Querida Doutor, para sempre, a R&D. Você está nos ouvindo falar com os amizos? Primeiro, eu vou passar para o resultado da presta de novembro. Nós tivemos, a nossa presta de novembro, que deu um total de R$ 25.665,60, despesas R$ 7.412,20. Restando no total, a nossa presta, então, deu R$ 18.253,40.